Amores, ó gente, descobri aqui, ó, meu esposo comprou essa carne aqui, amores, ó, charca de suíno, nunca vi carne de sertão de porco, então vou dessalgar ela e aí eu vou fritar na hora pra gente ver, tá? Tá? Tirei da embalagem, gente, ó, as gordurinhas gostosas, ela tem cheiro de salpresa, vou cortar aquela outra, ó, mas cortei toda, tá vendo? É gostosa, amores, nem gosto de cair de porco não, parece que ela é em sertão mesmo, viu? Aí agora eu vou deixar dentro da água e quando der salgar a gente vem pra preparar ela, tá? Já tá dentro da água, gente, aqui eu vou trocar umas oito vezes essa água, viu, pessoal? Não precisa fazer isso em casa. Amores, já tirei o sol todo dela, viu? Agora a gente vai levar aqui pra fritar. O óleo tá no ponto. Cebola que eu já cortei, que a gente vai usar. Ó, amores, no ponto, agora eu já vi a cebola. Prontinho, amores, vamos achar que suíno. Se gostou, curte, compartilhe isso, quero que eu fique na ótima edificação e até a próxima de casinha, tá, gente, ó? Agora, pessoal, não parece muito, muito, assim, carne de sertão, não, bem pouquinho, mas ficou gostosa. Tchau, gente. Amores, ela lembra mesmo, é a salpresa. O gosto é bem parecido com a salpresa. Quando tá dessalgando ela mesmo, você sente, assim, o cheiro da salpresa nela. Oi, amores, gente, ó, acabei de fazer aqui um arrozinho com beterraba, tá, gente, ó? Aqui eu refoguei ele com sazão de arroz, alho e um pouquinho de azeite doce, tá, amores? E beterraba raladinha, botei pra cozinhar junto, fica dessa cor, viu? Breve eu vou fazer passo a passo no canal, tá, amores? E aqui já tá no ponto de religar, ele vai ficar molinho, ó, soltinho, no caso, soltinho. Aí, aqui, vocês comem com o que vocês quiserem. Bom, amores, se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve, ative as significações e até a próxima dicasinha aí, tá, amores? De comidinha do dia a dia, ó, simples. Oi, amores, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos almoçar. Oi, amores, hoje é a nossa comidinha. Vamos ter aqui, ó, charque suína de porco, tá, amores? Não é ruim, não, tá? Parece com a carne do sertão. É... O vídeozinho, vocês vão ver como é que ela é. Ó, aipinzinho cozido. Vamos ter feijãozinho temperado normal. E aqui, amores, ó, arroz. Arroz aqui refogado com beterraba, tá, gente? Ele aqui, eu não dei o tempo de eu fazer o vídeo, não. Eu praticamente só finalizei. Mas vocês vão ver como é que fica. Mas eu vou fazer no canal pra vocês verem. Gente, é gostoso demais esse arroz refogado com beterraba, viu? Muito bom. Aqui tem sazão, tem sazão, alho, azeite doce e... É, alho, azeite doce. Alho, azeite doce, sazão de arroz. Isso. Aqui eu usei um copo americano de arroz e 400 ml de água. Aí, botei no... Refoguei ele, deixei no fogo baixinho, tá, amores? E... Essa carne aqui, amores, é muito boa, viu? Não lembra... Lembra um pouco só a carne do sertão. Bom, moço, pra que a gente vai ver no vídeo, tá, pessoal? Eu tirei muito sol dela, exagerei. Deu, salguei demais. Muito boa, pão em pinho. Shark suína. Pela primeira vez que eu tô comendo, viu, gente? Shark suína de porco. Ela lembra a salpresa. Quando o cheiro dela... Logo assim, não lembra, não. Parece que é incertão. Mas quando você tá dessalgando ela, que o sal vai diminuindo, aí você sente assim uma... Sente uma semelhança com a salpresa. O arroz tá surreal. O arroz tá legal. E o pimolinho E o pim com arroz é gostoso A cebolinha bela E 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 a cebolinha bela Eu gostei do primeiro Davi Agora sim o segundo Eles podiam ter Envelhecido os atores Não ter trocado Ninguém merece E o E o Hoje eu não fiz a minha massa, né? Para não esculhambar, porque o arroz está tão gostoso assim. Eu disse assim, não, hoje eu vou me comportar. Peguei até pimenta, mas não vou botar também. Gente, faça essa charque suína, para vocês não dizerem se é realmente gostoso ou não. Ela não é ruim, não, gente. Eu prefiro a carne de sertão. É mais saborosa. Ela é mais levezinha. É mais lezinha. É mais lezinha. De manhã estava frio, gente. A água estava gelada. É mais lezinha. É mais lezinha. É mais lezinha. É mais lezinha. Com a empinha aqui, ela ficou legal. É mais lezinha. É mais lezinha. É mais lezinha. É mais lezinha. Não doce. É mais lezinha. Arroz nutritivo, gente, eu gostei. Quem quiser ele mais claro, aí vocês não podem cozinhar a beterraba junto. Aí tem que cozinhar o arroz, refogar a beterraba à parte, e aí mistura, que aí vai ficar aquele vermelhinho. E aí consegue ver de longe, de longe o arroz branco. Aí tem que cozinhar junto. Aí tem que cozinhar o arroz branco. Aí tem que cozinhar. E esse novo filme da Barbie, quem vai? Eu vou esperar sair do cinema, pra ver se eu acho no canal fechado. Deu até vontade ir pro cinema, mas eu sei muita zoada. Mas o filme é bom, viu? Eu vi o trailer dele ontem. É bom demais o filme, viu? Muito bom o filme da Barbie. Eu tenho aqui cinco DVD da Barbie. Cinco e um. Eu tenho um separado e tenho mais um, que eu esqueci de ser DVD. E aí E aí E aí a gordurinha da barra a gordurinha da carne do sol a gordurinha da carne suína aí ela já não vai mais, tem que tirar não desce não é que desce mais gordura agora agora a gordura desce essa desce a gordura desce a gordura desce a gordura desce Tchau.